É o TJTF Prepare seus ouvidos Prepare seus ouvidos Quero vibrecar o homem, porra Quero vibrecar o Silveira dentro da fazenda O nosso ritmo é esse aqui Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma essa dada, essa dada na boa Se a Doma, se a Doma, se a Doma Se a Doma, se a Doma, se a Doma Quero ver brincar o nome, pô Quero ver brincar o seu pé dentro da favela Quero ver brincar o seu pé dentro da favela O tempo, o tempo, o tempo O tempo pareceu, o tempo Sobre, o tempo pareceu, o tempo E eu vou passar na ponta da tua tia com o pico do oitão E eu vou passar na ponta da tua tia com o pico do oitão O tempo, o tempo, o tempo, o parmelho Não gosta de bagunça E se dervalir a favela, sempre até a área Em cima, a ponta, o risco, o lance, o tiro, a tera é a dota E eu vou deixar que tá, eu vou deixar que tá E se dervala, se dervala, se dervala E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.